Mais um sucesso com Simone Silva Já tem sucesso Glória a Deus Vamos continuar com a reação no nome de Jesus Ainda morra, glória e exaltação E agora essa tarde Glória a Deus Que nós seja feliz Glória a Deus Que é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer O mar se calar No momento em que a tempestade Vier te afogar E ele vem com toda autoridade E manda calar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar Por entre as águas Do mar e meio Descaminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Contra o lado Como os pés em churros Puderam cantar O hino da vitória Quando esse tempo em churros Quando esse tempo em churros E não tem nada Deus vai te atravessar Deus vai te atravessar E você vai lembrar E lutar Vim embora Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele imaginei Pode chamar esse homem e ele nem poder Se passarem pelo fogo na parte quebrar Se nas horas que passarem a mão te apagar Faça como o Israel firmar a travessão E no nome do Senhor De vitória Do outro lado Do outro lado Do outro lado Atravessar Pra te chamar Pra te chamar Vim embora Se atrasar Deus vai te atravessar E você vai lembrar E você vai lembrar Vim embora Vim embora Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele imaginei Pode chamar esse homem e ele nem poder Se nas horas que passarem não vão te apagar Faça como o Israel firmar a travessão E no nome do Senhor E no nome do Senhor De vitória Que você vai lembrar De vitória Receba essa palavra Em nome de Jesus Glória a Deus! Aleluia! Agradecer pela presidência. Amém! Que glória! Rapaz, se amareceu. É um prazer em ver, senhor. 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 Só quero o patrocínio pra acabar agora. Olha, não vai ser difícil não, viu? Muito sucesso pra você, meu. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. No nome de Jesus. Amém. Chama que é sucesso. É ele!